Senhoras e senhores, saltações! Aqui temos o Farão Neto, estamos começando mais um PDR, bastidores do lançamento. Lançamento, sabe por quê? Estamos hoje no lançamento do RAV4, o novo carro da Toyota. Novo não, a nova geração do SUV da Toyota, que é o carro mais vendido do mundo. Dá uma olhada lá. Pessoal, o carro é espetacular, sensacional! Espero que vocês estejam ouvindo o áudio aí. Vamos lá para o prazer longa e curta o vídeo aí do lançamento do carro. Aquele abra! E aí E aí Música Esse é o principal diferencial Porque fala de segurança Eu vou falar alguns itens pra vocês Ele tem um Anti-colisão Você programa E se o condutor Se distrair no volante Dormir no volante O carro breca sozinho Quando ele vê um carro na frente Ele tem um outro sistema Vou passar aqui Isso que eu vou falar pra vocês antes O que mais que ele tem Acho que depois eu falo Pedal shift É o fango borboleta Ele tem um sistema Que nós falamos até agora Transmissão automática Tração Veículo é 4x4 Tem mais Rodas em liga leve Bancos em couro Enfim O carro tem uma infinidade Que eu não me prolongar muito Pra passar aqui O carro Então você programou lá na rodovia 100km por hora Tem um carro na sua frente E você está extraindo No volante Quando chega uma certa distância Você programa no painel Do veículo Que seja 50 metros 100 metros 200 metros O carro automaticamente Ele reduz Pra 80km por hora A velocidade Aí quando distanciou Ele aumenta Sem você pisar no acelerador Então esse É o controle de cruzeiro adaptativo Farol alto automático Já esteve dirigido alguma vez E vem aquela luz alta O seu bolso atrapalhando Então se você se distrair Você está com o teu farol alto Automaticamente Ele vai abaixar Quando vir o carro Na sua direção O carro passou na sua direção O farol aumenta Sozinho Sistema de pré-colisão frontal Foi o que eu disse pra vocês Sistemas de alerta De oscilação Esse aqui também Se você começa a fazer Movimentos bruscos No volante Entende que o motorista Está cansado Ele começa a emitir Sinais sonoros Dentro do veículo Então é tudo Pela segurança Do condutor Sistema de assistência De permanência Na faixa Se você está Numa rotavia E você vai fazer Uma atrapalha Você começa A desviar a faixa Sem ligar a seta Ele vai emitir Um assunto Um som Um aviso sonoro Dentro do carro Para que você volte Para a sua pista Quando você dá A seta Para fazer uma atrapassagem Ele desativa Esse efeito sonoro Controle de direção Aí tem mais Tem o controle de estabilidade Tem assistente de rampa O veículo E o veículo E conheçam agora A nova Rave 4 De 2019 Dê uma só Minas palmas Pessoal Nessa hora Aplausos 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 Aura, meu filho! Aí é máquina, hein? Tá, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí Pessoal Estamos aqui Dentro da RAV4 Lançamento 2019 2020 Da Toyota Híbrido Tem um motor a combustão Três motores elétricos Todos os Os eletrônicos de segurança Tudo que está lá na segurança eletrônica Se você possa imaginar que tem nesse carro aqui Do que tem não falta nada Espetacular Carro sensacional da Toyota Chegou para dominar o mercado Fenomenal Tchau 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 Olha a roda desse carro Tchau 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 Turma E aí Gostaram desse vídeo diferente? Estamos aqui hoje Dia 18 de junho de 2019 No lançamento Da nova geração do RAV4 Híbrido Três motores elétricos Um a combustão 222 cavalos Todos os itens de Segurança Conforto Estabilidade Tudo Carro tudo de bom galera Espetacular Novo design Incrível Incrível Então Aproveitando Aproveitando a deixa Que você está aí Não se esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho Dá like no vídeo E compartilha As suas redes sociais Beleza? Tchau Obrigado Aquele abraço